olá pessoal tudo bem com vocês pessoal dá um alô pessoal aí se tudo bom pessoal como é que vocês estão estão todos bem que bom que só espero que você esteja todos bem para quem não me conhece meu nome é sandra sou do canal sandra bandeira família e natureza e o silvio é meu filho e também tem os canal dele ai tem o canal do nolan também não posso esquecer nolan criatividade nisso e o meu é silvio segredos da oficina que é de oficina mecânica né pessoal compartilha meu conhecimento de 28 anos de profissão ou 26 já nem sei mais e silvio traíra é movimento então tá pessoal a gente quer agradecer vocês aí de todo o coração que você tem que vocês tem feito pelo nosso canal aí muito obrigado sejam todos muito bem-vindos canal é nosso todos os canais são nossos né sim sim brigada por tudo aí sobe lá me que eu filmo subindo e aí não vai falar que a gente quando chegar lá em cima a gente fala que a gente veio fazer aqui e ver se ela consegue subiu e é alto pessoal e aí 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 e coloca mais alta o outro lá acho e aí e aí e aí vai lá então vai lá vai aqui e aí e aí o marzão lá já e aí e aí capa estreita se cair só vai dar uma rolada lá embaixo e aí Olha aí pessoal, que maravilha, a gente está na Avenida Beira Mar, quase no fim aqui já nos Cômodos mesmo, onde acaba a Avenida, e para mostrar para vocês, vamos ver se hoje a gente vai conseguir ver, né Silvio? Sim, o Jones, um cliente lá, um dos primeiros clientes que a gente já falou, 15 anos já de cliente lá na oficina, ele mora aqui perto, né, ele mora na Barra ali, e ele nos ensinou esse lugar aqui ontem, quando ele esteve lá na oficina pessoal, é uma pessoa muito querida, inscrito também no canal, e ele nos ensinou que aqui tem dias que dá para ver a baleia branca com o filhote, eu acho que é a baleia branca, eu acho, que teve um outro rapaz aí que comentou, parece que é... É, no canal lá, foi lá falar, né, voo livre, vivendo, voando, alguma coisa assim, não lembro agora É, o canal dele, e ele conseguiu, né, filmar a baleia Ele disse que voou aqui, viu a baleia branca com o filhote, e o Jones falou que dá para ver mesmo daqui de cima É que hoje, pessoal, tá assim, ó, tá uma acerração, pode ver que até o navio lá não tá com nitidez, ó, tudo bem que não é tão perto, mas não tá nítido, tá uma acerração Porque ele disse que quando ela joga aquela água para cima, assim, que dá aquele jato d'água, tu consegue ver ela e ela mergulha, assim Ela começa a fazer umas brincadeiras na água lá Então a gente veio aqui ver se conseguia, mas se não for hoje, a gente vem outro dia, né, senhor? E o mar hoje tá meio agitado lá fora também, ó Tá, pessoal, acho que devido, né, a gente mora no sul aqui, né, para quem não conhece ainda aí o canal A gente mora no Intramandaí, litoral norte e Rio Grande do Sul É que teve um ciclone, né, muito grande lá em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, lá pervado, lá Então acho que devido a isso também mexe aqui, né, senhor? Ah, mexe no mar, querendo ou não, é longe, mas... É, e o mar tá bem agitado, pessoal Tá sujo e agitado Ué, pessoal, lá tá bem planinho A pessoa, se a gente conseguisse mostrar para vocês isso Mas a parte disso, né, pessoal, olha só a beleza, a natureza, né, mostra aquele pôrmulo É, é lindo, né, como é porque o pessoal... É ali, é porque o pessoal... Ali é porque o pessoal... Olha, vai tramandai, ó Quer dizer, a gente tá em tramandai, né Aquele difícil, lá... Olha lá... Vou identify se ação... Lá naquele difícil, lá é a ponte, ó Aquele lá, eu acho Aquilo lá é o da beira do rio, lá É Jardim Bé, né Aquele lá é Jardim Bé É, o antes do Dênis, ali Ó, é o antes do Dênis, aquele ali Aquele é o Jimbé Esse aqui é Dos vidros verdinhos Eu pensava que esse aqui era da beira mar Da beira rio do lado de cá Estramando aí Depois tem aquele outro ali também Não sei não Vamos ver depois na bota Como a gente passar Aquele que está em construção da ponte Já está pronto Pessoal, a gente está quase No fim da avenida A gente não vai voltar mais para lá Porque tem gente ali Ah, lá está aquela antena Ah, eu estou meio perdido É, mas Parece ser o Eu vejo assim Aquele Ah, está lá, outra antena da barra Estou meio localizando É, eu acho que tem razão Porque ali as árvores É lá atrás daquelas árvores Que começa em beira Mas tem razão Entendeu Aquelas casalinas lá É ali da prainha Ah, é As casalinas da prainha Está certo Elas vão até lá Sim É como a gente já falou Tem lugar que a gente está Aqui eu nunca tinha vindo Aqui em cima Esse cômodo Um razão aí, pessoal Ó E vemos através do Jones Mesmo É E olha a altura Que é essa ali Olha ali Um buracão ali Não, se ela está lá É que Como que a gente vai acertar A hora que ela está aqui Não é só Indo Vários dias Às vezes Semana a gente pode vir Acampar aqui um pouco Né, senhor Sim Fim de semana Hoje, por exemplo Estaria ótimo Estar aqui em cima Mas só que o tempo Não dá Não deixa Está lá no navio Ó, o barquinho Que saiu lá da barra Pessoal Está lá no navio Hoje a gente vai cuidar Como é que ele chega Lá no navio E para conseguir também Para conseguir enxergar Mais longe lá Tem ali que estar sem essa Encerração Encerração Está uma nebrina forte Uma lesia Nem sei O que é isso Tem uma hora Até que eu pensei Que era ela Que estava lá Mas eu acho Que é psicológico Já está enxergando Até a baleia Já Sem ter baleia É Um agacinho Pessoal Ó Estão limpo Eu peço Fora que querem Ó lá Correu Correu Para pegar Algum bichinho Ó pessoal Muito obrigado Pessoal Pelas curtidas Pelos comentários Pelos novos inscritos Obrigado Pelos meus antigos Inscritos Também Tem alguns pedidos Que a gente Que fizeram Que a gente Não pôde Fazer ainda Vamos ver No fim de semana O que a gente Consegue fazer É Que a gente Depende muito Tempo Assim Para conseguir Fazer uns Vídeo Legal Mesmo Devido A não Tá Vento O sol Né É Verdade Aí não Não adianta Ontem até filmei Um vídeo Fiz um videozinho Lá pessoal Na barra Mas no fim Nem postei Era muito Vento Daí Nem Não postei Era um videozinho Curto Mas aí Acabei nem postando Porque estava O vento Estava muito forte Não ia ficar legal Ia ficar cansativo Daí a gente Acabou não colocando É Daí quando tem muito Vento É ruim Só se tem equipamento Apropriado Assim Que ele tem um É Tem tipo uns pelinhos Assim Daí tu coloca ali Mas mesmo assim Não é fico Que ele sopro Ainda forte A gente por enquanto Se vira com o que tem Aqui E procura fazer o melhor Na medida do possível Da gente Quer ver pessoal Lá a gente foi Aquele outro dia Não sei Se a gente vai postar Esse vídeo aqui Hoje ou não Eu acho que hoje É A gente já posta Agora esse vídeo Então vai ser Depois desse aqui Lá está as pedras Lá que a gente foi Aquele dia Olha lá as pedras Lá os morros Do lado de Estramando Aí Aquele vídeo Da barra ali Ficou muito bonito Alguns que a gente Que a gente filmou De cima dos cômodos Lá também Não foi postado Ainda Vai ser postado Lá Aquele vídeo Foi um dos que eu mais Achei bonito Lindo assim Esse pessoal consegue Ver o barquinho Vindo lá Diz que ele vai lá No navio Parece que o navio Já mudou de posição De novo Pelo telefone Só vê um Pelo celular Só vê um pontinho Preto Lá em cima Olha lá Ah é Agora deu pra ver Ele Está bem longe Pessoal Parece que ele está aqui Perto das ondas Mas não É possível Deu um zoom Agora Ele vai lá Naquele navio Lá Ele está levando Trabalhador Ou vai buscar Trabalhador Está muito gostoso Aqui pessoal Hoje Só uma brisa Bem leve Leve mesmo Olha ali É bem alto Aqui né No vídeo Não dá pra Ter tanta noção Mas é muito alto Tem até um banquinho Aqui Pra sentar Ali Vai Esse lugar Aqui Muito bonito Aí tem um banquinho A mãe já está olhando Para o banquinho Já se sentiu Atraída Por ele Vai sentar Eu acho Ó Não falei Olha Eu vou ficar aqui em cima Aqui fica mais alto Tem um pessoal Pescando Lá de Canis Já tem outro banquinho É Tem outro banquinho Lá Aqui é um Olha a altura Muito alto Muito bonito Abre os braços aí Mãe Pensativa Assim Sim Digo Faz De quanto vai dar um abraço No mar Aí Faz de novo Que eu vou tirar uma foto Aqui já Abraço Mar de novo Que eu vou tirar uma foto Daqui Abraço Pessoal Deu Eu acho que a gente vai Só se a gente der uma pausada Aqui no vídeo Não sei que hora Que é agora Vamos ver aí pessoal Que hora é agora 1h23 É Céu atrasado Escaço É Quer dar uma pausada Olha escutar Olha esse barulho Maravilhoso Eu gosto muito De ir nos lugares Que eu quero Assim Ai Maravilhoso Olha o cheirinho Da maresia Ah Delícia Né Sil Sim Tá ótimo Delícia Quer dar uma pausadinha Não sei Vai dar 15 minutos Que vídeo Eu acho que encerro O vídeo Então Daí a gente fica Tem um pouco Se por acaso Aparecer a baleia A gente filme E eu edito o vídeo Então tá pessoal Se não Esse vídeo Foi Em busca da baleia branca E seu filhote Mas não deu certo Não pessoal Tá com nevoeiro Que nem a gente falou E Até agora Nós não vimos nada Mas diz que ela Tá sempre por aqui Então Vamos fechar esse vídeo Aqui O rapaz falou Que veio ao lado De Santo Terezinha Imagina Ela tava lá em cima Sim Pessoal Verdade Então a gente vai ficar aqui Fazer mais uma Olha lá o barco Foi lá embaixo O barco Olha lá Subiu só a ponta Ele tava lá em cima Olha lá Cresceu de novo Tá agitado lá fora Por isso que ele tá demorando tanto Pra ir até o navio Parece que ele não sai Olha lá Quer ver Mas o pessoal vê Sem o zoom Vê só o pontinho Pois é sim Ó Sumiu de novo A partir de trás Aquele ponto preto lá pessoal Ele some Quebrou também Só parece Agora apareceu Agora apareceu Ó Sumiu de novo Ui 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 Meu Deus Ah não Nem me viu Não né Nem me viu Silvio te dou um carro zero Pra te andar com nós lá Isso aí eu deixo pro Dudinha Pode andar com o carro zero de vocês Isso aí nós deixamos pro Dudinha Né Silvio É isso aí Só se o Dudu for lá ganhar o carro pra nós Eu não vou É verdade Olha lá Senhor da glória Então tá pessoal Beijando o coração de vocês Muito obrigada Por estar assistindo nossos vídeos Que Deus continue abençoando vocês Em nome de Jesus Com tudo de bom Saúde Paz Que é o que a gente mais precisa Pessoal Um beijão no coração de vocês Até o próximo vídeo Né Silvio Sim Até o próximo vídeo E só uma curiosidade Olha ali como o mar Tá bem sujo ali Ali Sujo né Olha lá Bem sujão aquela parte Olha agora do lado ali Limpinho Limpinho Bem limpinho Aham Tá então tá Vamos encerrando Até o próximo Vídeo Até o próximo vídeo Pessoal Tchau pessoal Tchau